Música de Abertura 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 Ah, já voltei da floresta. Legal. Acho que eu tenho que atirar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passei. Opa! Caramba, não tô vendo nada. É, Godoido. Muito louco isso aqui. Ai! Uhul! Caramba. Tô passando aqui, galera. Tô passando. Muito legal essa fase aqui. Meu Deus, pra onde é que eu tenho que ir hoje? Ai, tem fogo demais. Caramba, estão destruindo a floresta. Estou destruindo a floresta tudinho, velho. Uhul! Tem mais, tem mais. Olha o helicóptero, filho da mãe. Atira nele! Carrega aí, carrega aí. Eu não posso mirar, pai. Como é que mira nessa bagaça? Ah, tá aqui, ó. Errou. Tem que mirar e dirigir. Ah, mano. Tá, tá tenso. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Eu cansei dessa merda! Temos que botar aquela coisa no chão! Destruam os motores! Cuidado! Mande-se de áreas! É muito ruim dirigir, pilotar e atirar sozinho. Foi um! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! E agora? É agora! Vamos atirar nesse aqui! Vamos atirar nesse aqui! Ai, 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 ai! Eu vou morrer! Não, não, não! Não! Morri! Droga! Beleza! Já destruí esse aqui! Agora vamos lá pro outro! Ai, 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 ai! Eu morri de novo! Ei, não vamos durar muito contra essa coisa! Beleza! Destruímos! Ai, 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 ai! Ainda tem! Ainda tem! O que está acontecendo hoje? Cadê? Mentira nos canhões, nos canhões! Filho da mãe! Caramba, estou na baba! Pro outro lado! É, eu destruí os motores desgraçado que ainda tem ali ainda! E ele ainda está voando! Sai, sai, sai! Ai, meu Deus do céu! Cadê? 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 Estão atirando! Estão atirando! Estão atirando! Morri! Droga! Chega! Cansei dessa merda! Beleza! Destruímos de um lado! Agora vamos pro outro! Vamos lá, vamos lá! Agora vai! Agora vai, pessoal! Cadê? 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 Os canhões, os canhões! Esse aqui, esse aqui, esse aqui! Beleza! Do meio, do meio agora! Do meio! Vai, meu! Estoura! Beleza! Agora falta só um! Beleza! Destruímos! O que que falta agora? O que que falta? Como? O que que eu vou atirar agora? Beleza! Beleza! Destruímos uma asa! Uhul! Caramba! Caraca, doido! Não consegui destruir! Aê! Ai, meu Deus do céu! Tá caindo pedra! Mais cápsulas! Droga, não estou conseguindo. Já chega, cansei dentro da merda! Não, peguei eles! O núcleo do motor está exposto, essa é a nossa chance! Cápsulas! É mentira, a palheta dele bota no chão e não quebra a palheta já, olha já. Agora que eu fui entender. O núcleo exposto, atira! Não, por favor! Tem que ser agora, tem que ser agora. Verdito! Foi, foi, foi! Foi! Ainda tem mais! E agora? Meu Deus! Uhul! Bom, foi divertido! Seguimos a pé daqui. Acha que os Swarm se enviaram naquele forte? O quê? O Swarm. É assim que chamamos eles. Swarm, é? Tá bom. Não, eu não o acho. Temos que passar por aquele forte para chegar a mina de Osmo abandonada do outro lado. Bom, é... Por quê? Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locustes lá dentro da guerra. Se seus Swarm estiverem com os Krubes, vamos descobrir isso lá. Agora vamos. Marcos, esse cemitério tem um lugar. Beleza, galera. Então é isso aí. Esse foi mais um capítulo de Gears of War. A grande fuga. Beleza? E agora nós já estamos aqui iniciando o Ato 3. E esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado aí por ter assistido. Não esqueça de deixar o like, de deixar o seu gostei. Tá? Até a próxima. Fique com Deus e... Falou! Fique com Deus e...